Mais informações na matéria, prestem bastante atenção, porque olha, é fundamental, especialmente você mulher, que preste atenção nas informações. Vamos ver. A carreta de amor está estacionada aqui no Porto Velho Shopping. Uma campanha do Hospital de Amor, fazendo o exame em Papa Nicolau e mamografia totalmente gratuito. A gente está aqui com a enfermeira responsável, a Monique Tarelio, e ela vai explicar pra gente como é que funciona esse agendamento. Bem-vinda, Monique. E aí, as interessadas vão chegar aqui, tem que vir um dia antes? Conta pra gente como é. Então, a gente está fazendo os agendamentos durante todo esse período de janeiro, que começamos dia 3 e vai até 3 de fevereiro. Então, as interessadas devem vir aqui no Porto Velho Shopping, ver com a equipe do Hospital do Amor, os dias que elas possam fazer esse exame, que está tendo o agendamento, manhã, tarde e à noite. É a partir de que horas está tendo essas consultas, os exames, na verdade, e até que horas é o funcionamento do horário? Aquela mulher que não tem tempo, né? Então, esse mês é algo inédito do hospital. A gente está com 3 turnos, no caso, atendimento pela manhã, a partir das 7 horas, indo até as 22 horas. Existe alguma restrição? Quais documentos são necessários apresentar? A restrição, no caso, é o quê? As faixas etárias dela. Preventivo começa dos 25 anos, mulheres que já tenham iniciado uma vida sexual, e indo até os 64 anos. A mamografia, dos 40 a 69 anos. Os documentos necessários que elas precisam trazer é a cópia do CPF, da identidade, cartão do SUS e comprovante de endereço. Muito obrigada, Monique. Então, fica aí o convite para as mulheres interessadas, público-alvo aqui do Carreta de Amor. Pode vir, o exame é gratuito. Ontem, lá na rádio, lá na Rádio Rondônia, onde eu fico às 3 da tarde, nós recebemos lá algumas ligações de pessoas que diziam que não estavam conseguindo ligar para marcar a consulta, né? Então, a gente ontem pediu para que dessem... Quer dizer, ontem eu imaginava que, de repente, fosse por causa do excesso de ligação. Pode ser que tenha se normalizado. Caso isso esteja ainda acontecendo, avise a gente para a gente também poder repassar essa informação. Não como uma crítica, mas como uma informação também para eles, porque pode ser que não estejam sabendo. Mas, agora, vocês têm todas as informações também através da matéria e está tudo muito claro. Ficou clarinho, né? Para vocês? Ótimo.